Salve, salve família! Amanhã vai ter o Cebetrol, tá? Que é de ferro e bronze e eu vou deixar o link tá na descrição E também, pra você que não sabe como se cadastrar, como participar, eu vou ensinar você agora, tá bom, Boca Fedorenta? Olha só Ó, se liga, acessou o link, você vai cair nesse site aqui, tá? Do Battlefy Beleza! Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui embaixo, vai ter a opção de você fazer o login Fez o login, né? Colocou em português, fez o login? Você vai vir aqui, ó, clicar em participar como agente livre Beleza! Depois eu digo, o quê que eu vou fazer? Aí é simples, você vai pegar, vai vir e ler as regras Pelo amor de Deus, ler as regras pra ver se você pode participar, porque não é todo mundo que tá velho bronze e pode participar Porque não pode ter Smurf Aí tranquilo, quando for sábado, seis e meia da noite, vocês vão vir aqui no site de novo Vai vir fazer o check-in, tá? Pra clicar, pra fazer o check-in que realmente vocês querem participar do campeonato Aí beleza, sete da noite eu vou fazer um sorteio, né? E aí você vai cair num time aleatório E eu vou poder narrar a partida de vocês na live, mano A partir das sete da noite vai tá ao vivo, pra todo mundo assistir Tranquilo? Vem participar então Um beijo e vamos pra gameplay, que é nóis Vral! E lá vamos nós Salve família, como é que vocês estão? Beleza! Rodinho e Naré trazendo pra vocês um dia Z E pra quem não conhece, são todos os campeões do LoL na jungle, tá? Dessa vez estamos de Mordekaiser E acredito eu que é fácil jogar porque ele teve um... como é que eu posso dizer? Uma adequação Ele foi adequado a fazer a jungle também Então vamos de Dália aqui Vamos pra pote, talismã, trincate Eu vou começar no blue Não, na verdade eu não vou começar no blue não Eu vou começar no red, sabe por quê? Dá uma olhada aqui Se tem alguém dando invade Eu vou começar... vou começar no blue, no red Porque o Mordekaiser ele não gasta mana, tá? Então eu vou fazer full clear Eu vou começar... vou começar em campos que tem bastante bicho Como eu tô de talismã Eu vou encher minha vida conforme as magias que eu utilizo Não no auto-ataque, tá? O Mordekaiser ele tem magia... bastante magia em área Então eu acredito que esse campo aqui é da hora De eu fazer red Krugs, Aquamanas Vamos que vamos então Bora, passiva Como que eu liguei essa passiva aqui Que é esse circulinho que tá em volta de mim Eu dei dois auto-ataques e uma magia Mas eu digo, se eu der três auto-ataques E não der magia Funciona também? Funciona Você tem que usar três coisas Ou três auto-ataques Ou três magias Ou duas magias e um auto-ataque Ou dois auto-ataques e uma magia Entendeu? Ó, e tem que ser em um bicho só Não pode dividir o dano não, tá? Certo? Você percebeu que... Vocês perceberam que no bicho menor Ele não... Ele não... Ele não casta a passiva, tá ligado? A passiva ela não sai Então a passiva é ligada realmente no... No... Só no bicho grande Beleza? Usa o W de novo Porque se você usa o W de novo Ele cura, tá? Com a barreirinha que você tem Ele cura uma porcentagem Tranquilo? Além de você ganhar o escudo Você ganha uma porcentagem cura Posso usar o E pra puxar os alvos aqui E já era Ó, usa o escudo Usa de novo Ó que beleza Fácil, né? De limpar de ângulo Eu vou fazer uma coisa Que eu não sei se dá Mas eu vou juntar Os dois campos, tá? Vou juntar o Blue e o Sapo Pra gente fazer esse teste aqui Aproveitar que é um de AZ Dá de fazer sim Tranquilo, esse campeão é forte Pô, pra limpar de ângulo Opa, tem alguém aqui É um Karts Karts é nível 4 Pode ver que eu fiz o mesmo clear que ele Limpei rápido Tão rápido quanto ele Eles me viram aqui Tem um Ard ali Coisa linda, hein? Tudo pra ele ter esmaitado A catapa, velho Pra ele não perder Puxar aqui Tá safe, 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 safe Tá ótimo A wave puxou Como é que eu sei Quando a wave puxou E vai dar certo De chegar na torre Você tem que comparar A sua wave Se a wave sua Tiver aqui A wave do cara Vai tá aqui Também, tá ligado? É espelhado Mesma coisa Vamos lá Lembra que a minha barreirinha Tá no último Olha que coisa mais linda Ó Eu posso voltar a base Já Posso usar o escudo Ótimo Safe Cartas jungle, cara Cartinhas jungle Eu vou comprar esse item aqui Vou comprar esse Eu não tô afim de fechar Bota agora, não Eu acho que Se eu fechar o item da jungle Logo pra mordeca Num V1 Com a minha ult Eu acho que eu levo qualquer um Tá ligado? Num V1, num X1 Não vou usar golpear aqui Tamo com o ult Muito bom O cara levou lá Suave Vou fazer aronguejo bot Que tá na cena Antes que o O Cartas venha Garantir Garantir Aronguejo, velho Hum, acho que eu morri Hum Que você não matou a mulher? Ele não matou Ele não matou Ai, ela tinha cronômetro Velho Ai, jamais imaginaria Ai, troles Porra, eu flechei Por que eu fechei ela? Eu flechei e Utei ela Porque eu vi um Fizz aqui, velho Falei, mano Se eu não matar ela O Fizz vai 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 cobrar, né? Mas ela tinha cronômetro Por isso que Por isso que ela rolou, nós Não tem problema O problema é que o Cartas pegou duas kills Sem usar Utei, né, mano? Eu vou guivar essa Eu vou guivar esse dragão Porque eles estão puxados Eles estão puxados Puxados no bot Se eu aparecer no top Porra, mano O cara não viu eu chegando Aí é foda, hein, irmão? Tem um Ward aqui Vou invadir Eu estou no drag Opa, estou no drag Estou no drag Estou no drag Vou ter que fazer o War out É... Eu fico triste De gankar, tipo De gankar desse jeito E o 7 no I, por exemplo Ele poderia ter ido pra cima Vou dar uma dica pra vocês O O 7 poderia ter ido pra cima Do Urgot E o Urgot Nem ia ver que eu estava chegando Porque ele Ele não ia olhar pro mini mapa Na hora do gank, tá ligado? Mas tá bom Peguei o Arauto Não sei Mas ali Eu acho que o Kattus Ele deu B E tá aqui, ó Azul e não saiu Acho que eu vou pra meu Ever Na jungle Deixa eu ver Onde eu posso soltar Opa, deixa eu ir ali Mano, o Fizz morreu pra quem, velho? Ele não morreu pra Zoe? Tá bom Cara, eu fico triste, hein Eu fico louco Eu fico louco Eu não vou comprar a volta de novo Eu não vou comprar sim Na verdade eu vou fazer isso aqui, ó Mano, o Kattus só tá pegando o resto, velho Meu Deus do céu, cara Eu fico louco com isso aí, né Bora Eu vou soltar o Arauto na bot lane Que é a lane que tá melhor A lane que o último Acho que eu não jogaria nem no top Nem no mid Eu jogaria mais pro bot mesmo A Kaisa aparentemente joga bem Até o farm bom O bom do Dente de Nasher Não que Leandre não seja bom Eu vou fazer Leandre Poderia ter deixado de lutar Eu acho que não Porque a... Essa mulher não tem como fugir de mim Tá ligado? Já pega outra e já mata, velho Bora, vamos limpar o Dente Agora mais rápido do que o Kattus, hein, velho Provar pra vocês que Mordek é bom pra limpar a selva, velho Vou ter que soltar aqui, esqueci do Arauto Não, eu não vou soltar aqui não Ih, não vai dar tempo Queria soltar no mid então Vamos ver onde vai ser isso aqui Vamos ver Ele acha que eu não sei, mas ele tá aqui, ó Aí, deu B? Então ele já fez aqui, já Eu vou dar uma olhada, mas Tem um blue dele na cena, velho Já não sei não Tá bom, peguei barricada, viu Faz isso aí, faz isso aí, faz isso aí De B Eu peguei a barricada do mid Olha como é que tá a vida da tola Deixa não Bora Tá, agora eu tenho o CDR com o Dede de Nash O Dede de Nash ele dá AP, CDR, ele dá ataque speed E tem uma parada muito bacana dele Conforme você dá auto-ataque Você dá auto-ataque mais forte Por conta de Por conta dos Quanto de AP você tem Quanto mais AP você tem Mais dano no auto-ataque você vai dar, tá Escala com Tá dando mágica adicional ao contato Eu posso perder o dragão Toma Eu posso perder o dragão, meu filhão Mas eu levo todo mundo Que é o segundo dragão O que eu não posso perder é o terceiro Apenas Dá ali, puxa isso aí Vai irmão, puxa isso aí logo Vai, vai, vai Bate Vou arauto Bate em mid Meu Deus do céu Tentei smitar O cara me explodiu Por quê aqui Ô, o 7 não vem em uma, hein, mano Eu só tô pegando a visão desse cara aí jogando Eu só tô pegando a visão só Só tô pegando a visãozinha só Desse maluco jogando só E não acompanha em nada, véi Mas tá bom Vou de lili Eu acho que eu não vou fechar a bota ainda não Mas eu acho que é melhor mesmo Passo de mercurio esse jogo aqui Tá bom Solta o onde Borre o bot A gente caiu já O que essa mãe tá fazendo no top, mano Isso, puxa lá, puxa lá Que o 7 vai pegar a wave Eu não vou poder fazer blue, tá Vou direto pro bot Rodil, mostra aí sua rum na PFV Vou te estar morder com a jungle agora Aí, ó Tá na mão, irmão Não tem barricada, mas tem a vontade de vencer Deixa eu ver se tem o ar de last time, moita Não tem Eu vou ficar esperando esse Cardos aqui, véi Eu vou dar a volta Ele vai querer fazer a Kuaminas Ele vai querer fazer a Kuaminas Eu vou pegar ele lá, essa Caatinga, véi Parabéns, irmão Vai mamar o... Você vai mamar o cacete da alegria agora Que isso? Acerta nenhum, joga no outro Vai em Egas, véi Vai mamar o vei Vamos lá O que acontece? É bom Tá, a gente tem Leandre Fazer esse Red aqui Porque A gente tem que fazer aquele Dragon logo Reseta, vamos DG, 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 DG Bora Cara, o Seth morreu na hora do Dragão Sei lá, pô O Dragão tá nascendo Para de fightar, véi Toma Só pancada, só Cara, tô achando que eu sou o Seth morreu na hora do Dragão Cara, tô achando que eu sou o Seth morreu na hora do que a idade faz Com o Caboclo Barão Barão, 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 barão Eu flechei porque eu achei que esse desgraçado desse Urgot Ele ia pegar o Zahut e me puxar, tá ligado? Eu fiquei com medo de morrer, véi Por isso que eu flechei ali, tá? Putz Bicho, o cara tá lá no Red, doido É que é nosso Coisa linda, véi Ah, aqui já era Já encaminhou Não tem como não, véi Tô gigante O que que eu posso fazer agora? Bora Tem alguém na minha jungle aqui, viu? É isso que eu percebi? Pô, o Fizzão mata aí, moleque O Fizzão é muito, muito, mas muito, mas muito cansado Ele poderia pegar o Kars fora de posição ali na hora que ele tava fazendo a orangueja Quem é cartão de cheque? Desgraçado, hein? Corre logo, imundiz Da hora o Mordecaiser, né? Mordecaiser é da hora, tipo É o campeão que você erra tudo e ainda mata o cara Por conta da passiva Da hora o boneco Tipo, você erra tudo, mas ainda mata Famoso campeão de Bocó Tu erra tudo e ainda acerta tudo É... Sei lá Toma Toma Não que você que tá me assistindo é Bocó, tá bom? Toma Só pancada, né, véi? Pô, no cooldown desse Q é muito ridículo, véi Tipo, dois segundos, cara Você pode dar pancadão Ah, eu quero treinar com você, vi O que que esses rios tavam fazendo aqui, cara? Achei que ele tava morto, véi O cara tá farmando, véi Sei lá Sei lá Eu tô fugindo Eu tô indo pra cima da Lulu Tem um Israel aqui farmando Sei lá O que ele tava fazendo ali, ó Hum... Sei que Se eu faço zonias Acho que eu vou fazer zonias, hein, mano Ficar um pouco o tanquinho Fazer rabadão, não O bom que tomei morela é a boa, né? Não, morela não é boa nesse jogo, não Bora O certo aqui é o seguinte É esse set Pelo amor de Jesus Cristo Ele ficar no bot, né? Porque ele é o top Ele tem que ficar no bot splitando Né? Acaissa O dragão nasceu Acaissa tá lá no top, né? Só aqui você vê essas loucuras, véi Caralho, mano Pro Gotti não morre, não De ter lutado, véi Ele desviu logo Não deu, sei lá Não deu range Que porra que foi essa, véi Tentava apertar nele Não ia Caralho, o setzão morreu de ult E o Kartus morreu ali, né? Também Tinha o dano que o Kartus me deu Não foi o Gotti que me deu o dano Pra ganhar ele e o Kartus Pô, perdeu mais um dragão, pô Dragão vivo Não é Pra tá top, pô Não vai perder esse jogo aqui, véi Não vai perder esse jogo aqui, eu acho, hein Meu time tá fazendo força pra perder, véi Esse set é um crime Eu morri de ult também, véi Não consegui pegar o cara, véi O Zrill Eu tenho que usar o Zrill ou a Lulu Eu achava que a Lulu ia morrer ali, tá ligado? Por isso que eu não usei ela Eu tenho que tirar o Zrill, véi Ou até o Kartus, né? Qualquer um que eu tiro lá Mas eu acho que é melhor eu tirar o Zrill Nessa turno do campeonato Zrill E... E Kartus Ou a Lulu também, né? Pra ela não buffar, véi Meu Deus, olha o meu dano, véi Bora Sete Vai andando pro bot Splita lá Ai, ai Bora O certo é o ADC Ele ficar no mid, tá ligado? ADC não fica side Ele pode ficar agora porque não tem objetivo, tá ligado? Mas não fica Ele fica no mid, por quê? Se ele precisar de ajuda do top E a maioria do pessoal estiver aqui pro bot Ela não vai ter ajuda Se você estiver no mid e tomar uma pressão aqui de alguém Quem estiver entre o top e o bot Pra chegar no mid é mais fácil, entendeu? É uma meia rota Você não fica side de ADC Bora ficar lá com o cara lá Meu Deus Porque ele não tomou o Kartus pra fugir Olha esse doido Olha esse cara jogando Caralho Caralho, parece um louco da cabeça, véi Caralho, parece um louco da cabeça, véi Já vi nego Já vi nego jogando Mas esse set aí é um crime jogando, véi Deus que me livre e guarde, véi É zeta, cara É zeta, cara Pô, do que que eu smitei? Eu mato esse cara sem smite Hum, horrível Ó, de novo, deixa eu explicar pra vocês Tudo bem, aqui eu trolei Aqui eu trolei, né, de novo Mas deixa eu explicar pra vocês Dragão tá nascendo, certo? Dragão tá vivo É a alma dos caras Meu ADC tá splitando o top Vai ser desgreta Uhul Mais rápido ADC, para de ficar side Fica mid Meu Deus E daí Tem DG É o segundo Ah, não vou falar nada, não Eu morri também Eu fiz bosta ali Querendo forçar a jogada ali Mano, mata esses rios, véi Pelo amor de Deus Maldito Os caras tomando pressão Não O cara tomando pressão lá na base Ele vindo roubar meu blue, véi Esquisito Safe A KS, ela tá forte Por isso que eu tô pedindo pra ela ficar mid Ela não pode ficar ADC não splita, pô Entendeu, família? ADC Aprendo isso ADC não splita Bora Nossa, minha ult 10 segundos Música Música Viu Música mar Kart jogou muito aqui Olha o que ele fez Ele apertou um botão Um botão Ele apertou um Eu jogo muito em kart Aperta um botão Tá de sacanagem Vamos ver o dano total que eu dei nisso aqui Caceta, olha isso aqui Coisa linda Bom, então ficando por aqui Mais um diazê na jungle Todos os campeões na selva, se curtiu deixa aquele likezão Monstro, se você é novo por aqui se inscreva Aperta no inscrever Ativa o sininho, toda vez que eu posto vídeo você fica sabendo Tá bom? Um beijo Tá passando na tela aí nas redes sociais Que é o Rod Zodil Twitter, Instagram e Facebook Tá? Me segue nas redes sociais E faço live aqui Inclusive tô gravando na Twitch aqui agora Vem aqui me assistir Tá? E aproveita que você me assiste Vem de subzão, monstro Tá? É isso Só queria falar isso só Vem de subzão Graças, família Valeu Tamo junto Fui Vem de subzão